Elevaldo Barbota, estamos completando 30 anos da Constituição Brasileira. E aí os constituintes do Piauí foram homenageados, Elevaldo. E justo homenagem, porque trabalharam bastante os 10 deputados federais que participaram dessa página histórica da nossa República que foi a elaboração da Constituição Cidadã. Vamos acompanhar a homenagem. Essa é a segunda edição do evento. O Congresso de Estudos Políticos e Constitucionais acontece até este sábado na sede da OAB. Na plateia, advogados e estudantes da área do direito. E na mesa de honra, renomados juristas e convidados. O foco desse Congresso é o debate sobre os 30 anos da Constituição Federal. Os deputados piauienses constituintes, ou seja, aqueles que participaram do processo de criação da Constituição do Brasil, foram homenageados. Entre eles, o empresário do Grupo Cidade Verde, Jesus Tájira, que foi representado pelo empresário Jesus Tájira Filho. Eu vivi a fase anterior à ditadura militar. Fui, de certa forma, uma das vítimas dessa ditadura. E, no final de contas, passados 20 e poucos anos, estava lá eu representando o Piauí para remover o entudo autoritário construído daquele período da ditadura. Então, foi um momento especial. As homenagens se estenderam para Felipe Mendes, Heráclito Fortes, Moussa Demes, Miriam Portela, Paulo Silva, Atila Leira, José Luiz Maia e Pais Landim. Eu acho que é uma homenagem justa que se faz aos constituintes, que deram o melhor de si para construir uma nova ordem constitucional para o país. E, como muita gente diz, eu acho que é uma concordância geral, não é a constituição dos meus sonhos, mas foi a constituição possível de se fazer diante daquele quadro político-institucional que o Brasil vivia na década de 80. Durante os três dias de congresso, serão passados detalhes daquela que se tornou o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. O dia do congresso é comemorar os 30 anos da Constituição Federal. Uma constituição que foi fruto de uma luta histórica por redemocratização e que, ao longo desses 30 anos, vem sendo discutida os seus alcances, os seus limites e, principalmente, a nova democracia brasileira. E, a cada dia, um palestrante nacional. A exemplo do procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, Ronaldo Porto Macedo. Na visão dele, a Constituição brasileira precisa de ajustes, mas nada exagerado. Ela também é uma Constituição de sucesso. Ela é uma Constituição, como se tem chamado muitas vezes, uma Constituição resiliente. Isto é, uma Constituição que durou, que foi capaz de permitir que o país enfrentasse uma quantidade razoável de crises. E não é à toa. Isso é por conta de uma série de qualidades que também nós podemos enxergar na Constituição. Há problemas? Sem dúvida alguma. Há necessidade de reformas? Sem dúvida alguma. Agora, há necessidade de uma radical, digamos, transformação por um outro modelo completo? Acredito que não. A Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, completando 30 anos. 30 anos. Um marco histórico. E, olha, Joel, eu diria até que histórico, porque ela sedimenta a democracia no Estado. Eu acho que nunca se teve uma Constituição tão duradoura. tão duradoura. Geralmente, esses períodos são interrompidos por Constituições outorgadas, feitas na marra, em gabinetes, sustentando regimes autoritários. Agora, não. A sociedade brasileira é muito mais amadurecida, as instituições muito mais fortes e, claro, o setor político dando o seu recado e contribuindo de forma significativa para a consolidação da nossa democracia. A sociedade brasileira é muito mais amadurecida.